Depois de 18 anos, o Bolsa Família faz o último pagamento ainda nesta sexta-feira. Elisângela Carreira com as informações. Elisângela. Mais de um milhão de brasileiros vão sacar sua parcela do Bolsa Família, como fazem todos os meses. E depois, acabou. Após 18 anos, o programa de transferência de renda, que já foi considerado modelo no mundo, paga seus últimos beneficiários antes de sair de cena. O programa foi extinto por uma medida provisória, que cria o Auxílio Brasil. Oficialmente, o Bolsa Família só termina na próxima semana, quando a lei que o criou será revogada. Mas ainda pode voltar, caso o Congresso deixe caducar ou altere a MP. É, mas pelo menos, por enquanto, é o fim. Segundo o Ministério da Cidadania, para os beneficiários, 14,84 milhões em outubro, o que vem é a expectativa e a incerteza sobre o programa que deve substituí-lo. O governo promete começar a pagar o Auxílio Brasil já em novembro e anunciou mudanças no valor. Depois de prometer um valor mínimo de R$ 400 aos beneficiários, esse valor vai para dezembro. O próximo mês fica valendo apenas o reajuste de 20%. O Bolsa Família foi criado em 2003. Lá atrás, o valor pago era de R$ 50,00 por família, em extrema pobreza, com um acréscimo de até R$ 45,00, dependendo da composição familiar. E aí E aí Obrigado.